No Mahalila, a casa 60 é positividade. O caminhante Lila compreende que essa consciência universal sempre será um mistério. E que não é preciso saber tudo. Isso é Subuti. Ele vê os outros desprovidos de qualquer tipo de roupa, sem julgamento, apenas como seres espirituais. E esse espaço compassivo no qual se encontra, vibra cada vez mais positivamente. Assim seja. Namastê. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto